As famílias e as empresas cabo-verdianas têm que saber tirar o proveito da criatividade para apresentar soluções a nível da diversão turística. Considerações feitas pelo ministro do Turismo, Carlos Santos, à margem do encerramento da segunda fase do projeto piloto de desenvolvimento de experiências turísticas locais em São Vicente. Em São Vicente, o ministro do Turismo desafiou os empreendedores cabo-verdianos e jovens com ideias a tirar o proveito do setor turístico, uma cadeia de valor com grandes potencialidades e com um efeito multiplicador. Segundo Carlos Santos, é necessário encontrar soluções e estratégias no campo turístico. Como se sabe, um dos eixos da visão do governo a nível do crescimento do turismo é fazer com que os impactos positivos sejam majorados, ou seja, a nível das empresas e também das famílias cabo-verdianas. Ou seja, fazer com que as externalidades positivas sejam cada vez maiores a nível da nossa economia, a nível das famílias. E este evento é também uma semente que nós estamos a lançar, que é levar com que os empreendedores cabo-verdianos, jovens que tenham ideias, possam começar a tirar proveito desta cadeia de valor que é o turismo. O turismo é hoje um dos setores que têm um efeito multiplicador com um potencial muito grande, se calhar um dos maiores setores no mundo que cresce acima do nível de crescimento da economia mundial. Cabo Verde tem que cada vez mais, e as famílias cabo-verdianas, as empresas cabo-verdianas têm que saber tirar proveito disso. Criatividade e fornecimento de serviços são algumas das opções elencadas pelo ministro do Turismo para alavancar o setor turístico na ilha e não só. Igualmente, Carlos Santos sustentou que a área da agricultura, hoje, é um mercado que proporciona um crescimento à hotelaria, estimado à volta dos 100 milhões de euros todos os anos. Lembrou que grande parte desses serviços e produtos vêm de fora, pelo que o cabo-verdiano também deve usar a sua criatividade para tirar proveito disso, preparando os serviços e produtos para vender aos turistas e aos hotéis.